Level 259, o motivo da batalha Nosso pai é o atual rei do mundo dos demônios Forçar todos a lutar, inclusive aqueles que não queriam Foi a vontade dele Meu pai é o rei Então aqueles que não queriam e foram forçados a lutar E aqueles que atacaram seus amigos e foram atacados por eles Você, você está mentindo Meu pai não é um tirano desses O rei só está pensando como um rei Lixos como vocês não entenderiam Papai sempre dizia Para comandar um reino, você precisa se livrar de seus pensamentos pessoais Aqueles que não queriam lutar simplesmente não tinham talento Então você está admitindo que o Gash tem talento? Esse cara de novo, cale sua boca A única coisa que ele tem é o baô Se não fosse isso, esse lixo inútil Esse lixo inútil Não poderia sequer estar numa mesma frase que a palavra talento De novo, eles fugiram De novo, eles fugiram Que luta Sim, não importa o quanto o Zenon seja incrível Ele não consegue alcançar o Gash e o Kyomaru Gash, não se preocupe sobre que tipo de rei seu pai é Não é assim que um rei deve pensar Um rei não deve usar seu talento para dominar os outros Que tipo de rei faria seu povo sofrer? Cale sua boca, seu parceiro inútil de merda! Gash, torne-se rei, vença essa batalha, torne-se rei e supere seu pai Uno, pra frente Gash, direita, atrás, pra baixo Pra frente Gash, entendido Pule, agora, olhe pra mim Gash Deus Akeru O quê? Como ele consegue prever meus movimentos? Kyomaru Será que esse cara também tem aquilo? Ele venceu? Sim, definitivamente O quê? Impossível Ele ainda Por algum motivo Parece que o Kyomaru ainda me subestima Parece que vou ter que mostrar meu lado malvado Eu pensei que só meu poder seria mais do que o bastante, mas... Dufox Não que eu acredite em você Mas acho que esse cara pode ter o mesmo poder que o seu A resposta rápida Ou seja, lá como é chamada Ele pode prever meus movimentos sem um aviso prévio Como posso desviar desse ataque? Como esse ataque funciona? Ele pode responder instantaneamente a essas perguntas É, eu pensei que você era o único que possuísse uma habilidade dessa Você, Kyomaru Você já morreu E então voltou à vida Quando uma pessoa morre e ressuscita Ela consegue um poder miraculoso É o que foi espalhado através da história dos homens Se você morreu e foi ressuscitado Você deve ter conseguido esse poder Comparado a mim Você é um mero novato Level 260 O poder de Dufox Kyomaru, entre você e eu Quem você acha que pode usar melhor a resposta rápida? Vamos descobrir Level 260 O poder de Dufox O parceiro do Zen Dufox Chamou meu poder de resposta rápida Contra os ataques e as fintas do Zen Como eu posso desviar disso? Como esse ataque funciona? As respostas para essa pergunta Apareceram imediatamente na minha mente Foi assim que eu fui capaz de lutar contra o Zen Mas o Dufox também possui esse poder E além disso Ele tem muito mais experiência com ele Eu darei instruções pra você Preverei o que o Kyomaru fará E venceremos É enorme Então de repente Gash Comece a correr depois que eu lançar a magia Mas onde que eu dou? Ele está forçando nosso ataque para o chão Espalhe os raios E ataque por ambos os lados e por cima Merda Corra Gash Para a direita Pelas costas Atrás do pilar Oh, você desviou completamente da minha magia Pra cima Teo Zakeru Zen Gash Pule para a direita O que? Naquele instante O Zakeru dele segurou o nosso Teo Zakeru Zakeru Gash Pule Isso é ruim Os ataques dele estão começando a acertar Sim Foi só de raspão Mas o Zen conseguiu acertar um golpe Isso é como um jogo de xadrez A diferença entre os poderes está começando a aparecer A diferença entre os poderes está começando a aparecer Teo Zakeru Gash 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 Kiyomaru Gash Olhe para o Zen A décima magia Barroa o kurau de Sugurugu Mexa sua mão conforme minhas instruções Usar essa garra é inútil Como? O que é aquilo? Uma roda elétrica? Não, uma serra É um ioiô, direita, direita, pra baixo, pra cima Direita, esquerda, pra baixo, pra cima No centro Que tal? Se a garra do baô não funciona Então por que não chama o verdadeiro? Por que você não usa o baú, Zakeruga? O Ghast despertou um novo poder na sua luta contra o Leon O verdadeiro da nossa família real do Relâmpago Ele deve ser capaz de chamar o verdadeiro baú Agora tente lançar o baú, Zakeruga Eu vou superar o seu baú Vou destruí-lo com meu próprio poder Aqueles dois definitivamente não serão capazes de derrotar o baú, Zakeruga Especialmente agora que ele se tornou tão forte Mas, que sensação estranha é essa? É um baú completamente diferente Além de seu novo poder Ele está passando uma aura de medo incrível Parece que se eu o lançar Alguma coisa ruim vai acontecer Quanto tempo mais você planeja continuar com essas magias de nível baixo? Se você não vai usar o baú Beleza, vou acabar com a batalha aqui Vou acabar com você aqui e agora Vamos nessa, Ghast! Level 261, Baú Zakeruga O Ghast deve ser capaz de soltar o verdadeiro baú Agora tente lançar o baú, Zakeruga Aquele baú Certo, já chega por hoje Zenho, 3 anos de idade O que houve, Zenho? Essa voz! Papai, você está me observando? Você está completamente exausto Papai, por quê? Por que você não me deu o baú? Eu já te disse O baú é um poder que não deve ser usado Usar um poder destruidor desses só traria ruína Mas papai, eu ouvi que você usou o baú para ser rei Já que é assim, então o baú é um grande poder, não é verdade? Não é grande, é assustador Você não seria capaz de suportá-lo Então... Por que você deu o baú para o Ghast? Zenho, quem te contou sobre o Ghast? Um ano atrás, eu ouvi sobre ele da minha arma de leite Ela disse que eu tenho um irmão mais novo chamado Ghast Ela não me disse mais nada Então eu investiguei sozinho Ghast é meu irmão mais novo Que deixou o Palácio Real numa época que eu não consigo lembrar Ele está atualmente indo a uma escola qualquer E brincando pelo mundo Meu pai deu o baú para ele Para o Ghast Se o Ghast é capaz de fazer o que ele quer Enquanto possui o imenso poder do baú Então por que eu tenho que passar por um treinamento rigoroso desses E praticar todos os dias? Por que? Zenho, nunca mais fale do Ghast! Se você tem força para falar Então coloque-a em suas mãos Treine seu coração até que ele esteja cheio de poder Capitão Rajin, continue o treino de hoje Não quero mais pausas A partir de amanhã, vamos dobrar o tempo do treino Zenho, nunca mais mencione o Ghast! Nunca mais! Príncipe Zenho, não me toque! Ficarei de pé sozinho! Eu acredito que sua majestade deseja que você o suceda no trono É por isso que ele faz você passar por um treinamento tão duro Silêncio, não me diga o que eu já sei Claro que eu me tornarei o próximo rei Ele não tem que passar por esse inferno Então é claro que eu me tornarei o próximo rei Desgraçado, desgraçado! Três anos depois Príncipe Zenho, meus parabéns Você foi escolhido como um dos 100 candidatos para a batalha para decidir o próximo rei do mundo dos demônios Por que? Qual o significado disso? O que é, Príncipe Zenho? Porque o nome do Ghast está na lista dos 100 candidatos a rei do mundo dos demônios Meu pai me fez passar por todo aquele inferno para que eu possa me tornar o rei Príncipe Zenho, por que o Ghast está participando dessa batalha? Então, papai deu o baô para o Ghast para que ele seja o próximo rei Príncipe Zenho, sua majestade não é o único que decide quem são os candidatos Os outros demônios podem... Silêncio! Então por que ele deu o baô para aquele inútil ao invés de mim? Desgraçado, desgraçado! Então eu sou um filho indesejado Papai, você sempre me odiou Você deu o baô para o Ghast porque era ele quem você amava todo esse tempo Aquele merdinha, aquele tal de Ghast Eu vou matá-lo Eu vou fazê-lo provar a dor que eu sofri esse tempo todo Se ele usar o baô, eu vou destruí-lo Agora, lance o baô Zakeruga Eu vou destruí-lo com meu próprio poder Se você não usar o baô, beleza Eu vou acabar com vocês aqui e agora Não, tenho um mau pressentimento sobre usar o baô Zakeruga agora Mas se não usá-lo, eu vou perder e o mundo será destruído Vamos nessa Ghast Então, esse é o baô O verdadeiro baô O que é isso? O baô está completamente diferente do que era antes Em tamanho e força Ele facilmente devorou a magia do Zen Ele não apenas a devorou, ele absorveu seu poder Meu poder também parece que está sendo completamente drenado nesse ritmo O que? Eu não consigo tirar a mão do livro Ghast Você está bem? Você está bem? Isso é mau? Isso é mau? Baô? Ha, ha, ha Entendi Então é assim que ele é Eu derrotarei e matarei o Ghast Isso vai decidir se sou eu ou o Ghast A criança desejada Vai, Dufox Venha A personificação do meu poder O deus relâmpago da destruição Destrua o baô Então é isso galera Assim se encerra mais um episódio de Kojiki no Ghast Bel Mangá Valeu, até o próximo E até o próximo